Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Que que é isso da Bahia? Ao vivo, ao vivo Se tudo mudou, vamos conversar Nosso amor é lindo, não pode acabar Não judia de mim, te dou a minha vida Vamos ser felizes, eu te amo querida Não judia de mim, dói o meu coração Vamos viver juntos, linda, eterna paixão Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Eu vou chamar o furacão da Bahia Se tudo mudou, vamos conversar Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo Nosso amor é lindo, não pode acabar Não judia de mim, te dou a minha vida Vamos ser felizes, eu te amo querida Não judia de mim, dói o meu coração Vamos viver juntos, linda, eterna paixão Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Se for pra te fazer sofrer eu vou embora Sei que depois o meu coração chora A gente se casou para cuidar um do outro Não foi pra se maltratar Aquele abraço pra todos vocês que curtem o Que Isso da Bahia